Veja em câmera lenta Ele descobriu o talento numa máquina de tiro em um parque de diversão Os funcionários da barraca ficaram de boca aberta logo ao primeiro disparo Outra super habilidade, ele acerta os alvos sem mirar Atira sempre com a arma na altura da cintura e acerta o alvo O gatilho veloz explica que não precisa olhar A mira dele está no céu É realmente impressionante O poder de gatilho veloz surpreende O que os especialistas... Você gosta de armas e tiro esportivo? Armeiro e instrutor WSniper O livro é digital, e-book e você não paga frete É só fazer o download e ler a qualquer hora Ele treina os melhores policiais da cidade E ensina todos a atirar Ninguém melhor do que o Chris para provar se o gatilho veloz é mesmo um super humano Ele se coloca a 3 metros do alvo E faz uma série de disparos E faz uma série de disparos Que precisão é essa? Todos os tiros atingem o centro do alvo O sargento fica impressionado Diz que mesmo se uma pessoa treinar muito Não vai conseguir chegar aos pés de gatilho veloz David é um fisiologista Sabe tudo sobre o funcionamento do corpo Ele analisa as pessoas mais rápidas do mundo Para medir a rapidez de gatilho veloz David usa acelerômetros Aceler o quê? Calma, acelerômetro É um instrumento que mede a velocidade dos movimentos humanos Detalhes imperceptíveis aos olhos E lá vem mais um disparo David também é rápido no diagnóstico Gatilho veloz é incrível Ele saca a arma, mira e dispara Em menos de um décimo de segundo E quando comparado a um animal Os movimentos são mais velozes do que o bote de uma cobra cascavel E parece que gatilho veloz se empolgou Agora ele quer acertar dois alvos diferentes Num intervalo de um piscar de olhos Preparar Apontar Fogo Lá se vão os dois alvos Mas peraí Eu só escutei um disparo Vamos repetir em câmera lenta Primeiro tiro E o segundo na sequência Foi tudo tão rápido Que o barulho dos dois tiros se misturou Analisado e comprovado Esse homem tem uma habilidade sobrenatural Ele é gatilho veloz O homem mais rápido do mundo